Quase pronta. Tá quase pronto nada, já está pronto. Vamos lá. Era uma vez um vilão chamado Clóvis Papaya. Clóvis Papaya tinha uma boca cheia de veneno e ele tinha sua turma do mal. Quem é esse aqui? Turma do mal. A turma do mal. Olha o nome desse bicho aqui. E aqueles são do bem. Aqueles são do bem, né? Mas quem são esses aqui? São malvados. São malvados. Esse aqui é o dinossauro do cristal verde. Esse aqui é o dinossauro do cristal roxo. Esse aqui é um soldado do futuro. No seu cavalo de ferro. E quem é essa daqui? Essa daqui parece ser muito venenosa. Quem é? Quem é essa daqui? Ai meu Deus, é uma aranha venenosa. Melhor tomar cuidado. Então vamos lá. Vamos apresentar a galera do bem agora. Quem é esse aqui? A galera do bem. A galera do bem também tem cavalo, né? Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara? É o Ud. Ud. Quem é esse cara aqui? A turma do mal tá indo embora. Ah, mas o que vai acontecer nessa história? Vamos lá. O Clóvis papai estava pronto para um ataque dilacerador com suas grandes presas venenosas. E ele pode voar, porque ele é um lagartuva do outro. Ele pode voar. Nossa. A turma do mal já começou uma batalha. Nossa. Ud, faça alguma coisa. Seu cavalo está brigando, Ud. Faça alguma coisa, Ud. É uma briga muito feia. Ud, ajuda. Cadê o Ud, filho? Morreu. Coloca o Ud para ajudar. Morreu. O cavalo está... Morreu. O cavalo está em estado de óbito. Cobre o cavalo. Cobre o cavalo. O cavalo vai fazer o óbito apresentado. É esse aqui. Quem é esse? Optimus Prime. O Optimus Prime vai lutar também. Cadê? Eita, maluco. É uma luta de um robô contra uma aranha venenosa. Cheia de garras. O que está acontecendo com ela? Ela está sendo esmagada. É o veneno dela. Cuidado, Luiz. O ataque dela pode ser muito, muito traíra. Ela é uma aranha traíra. Vai, Optimus Prime. Você consegue fazer alguma coisa. Cuidado. Cuidado. Carizou. E esse sapo aqui? Qual é o poder dele? De... Congelamento. Qual é? Congelamento? Um sapo que... Não, de fogo. Ah, tá. Sapo com bola de fogo. Ah, que luta acirrada. E o Clovis Papaya? Por que ele não está fazendo nada? O Clovis Papaya só está assistindo. Ai, Clovis. Clovis Papaya, você está lutando. Bola de poder de coco. Bola de poder de fogo, não. Clovis Papaya não aguenta o calor. Ele gosta de água. Clovis Papaya. Está morto? Sim, está muito ruim. Ele está bem aqui. Deixa eu ver se ele está morto. Coloca na tua mão para eu ver. Coloca o Clovis Papaya na minha mão para ver se ele está morto. Clovis Papaya? Morreu. Morreu. Não está falando. Não está falando. Ixi, deixa eu ver. Morreu. Ixi, Clovis Papaya. Eca, não está vivo? Não. Ou não? Está ou não está? Morre agora. Ah, coitado. Que luta, hein? E esse cara aqui que não fez nada até agora? Agora o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai fazer o fogo do chapéu gira-gira. Chapéu gira-gira. Ele virou por acaso um personagem de um jogo que não é para crianças, é chamado Mortal Kombat? Será que ele virou um personagem de videogame? Qual é o nome do personagem de videogame que tem um chapéu que gira? É o Kung Lao. O Kung Lao que tem esse poder. Mas crianças não podem jogar Mortal Kombat, que é muito violento. O que aconteceu com todos esses bichos aqui? Morreu. Que batalha mais sofrida, cara. Muitos óbitos. O Udi quase desceu todo e todo mundo morreu. Udi. Toma. Udi seu poder é muito, muito, muito brabo, Udi. Assim acabou a história? Morreu. Assim que você acaba essa história? Nossa, tem um bicho aqui que está... Toma. Eita. Coitado. Fim agora. Fim? Não. O que houve? Olha o Clóvis que estão ficando todos mortos. Todos mortos? Estão todo mundo vivendo de novo? Por que eles estão vivendo de novo? Porque ele é mais doido. Alguém fez algum feitiço de vida? Quem fez o feitiço de vida? O Malvado. Tá. Qual é o nome de quem fez o feitiço da vida? O Clóvis Papaya tem poder de fazer os outros voltarem à vida. Clóvis Papaya, conta pra gente como que é esse poder. Faz a voz do Clóvis Papaya. Olha, ele está correndo. O dinossauro da cabeça de esmeralda. Você está correndo pra onde? Ele 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 está correndo pra onde? Ah, não. Ele atacou o Woody com suas mordidas viscerais. Não. A mordida dele infecciona na hora. O Woody pode acabar perdendo esse membro. Não, Woody. O Woody foi atingido letalmente pelo dinossauro de cabeça de esmeralda. A mordida é mais letal dentre os dinossauros. Não, Woody. Veja o que aconteceu com a cabeça do Woody. O Woody precisa de um antídoto. Somente um antídoto salvará o Woody dessa precária situação. Mas eu não vou pensar falar. Estou muito doente depois da mordida que levei daquele dinossauro sanguinário e venoso. Parece que o Woody está sofrendo muito, Fida. Ele vai ficar bravo. Ele está desacordado numa situação precária. Sou vivo demais. Vocês vão pagar por isso. Chapéu cortante. Lançamento do Woody. Esse dinossauro conseguiu... Conseguiu se defender. Eu irei obliterar vocês, seres míticos e fantasiosos. Meu nome é Woody. Tomem isso. Giro do chato. Sou muito chato. Eu sou muito chato. E chato é uma palavra muito... Muito feia, não é? Mas o dinossauro obliterou o amigo Woody. Que se encontra desacordado num estado deplorável. E esse patrulheiro do futuro? O que que ele faz ali, alado em seu cavalo de ferro? O cavalo de ferro? Esse é o fim da história? Não. Como que termina essa história? Para se eu ver se não se quiser acabar. Como que termina essa história? O rabbit. O rabbit? Me conta como que essa história termina. É um desfile de animais aleatório? É um desfile mesmo? É um desfile. A família que tem... É malvado! A família malvada. Esse é o fim? Com o desfile? Não. O Woody. O Woody está doente. Ah tá. Então deixa ele ir no hospital. Recebendo cuidados médicos. Coitado. O Woody está doente. Tudo bem. Agora eu vou tudo bem. Fala tchau Woody. Tchau Woody. Até a próxima.